Continuando a nossa história, tem razão o Neira Torraca. A vaidade pode ser um impulso vital para nossos mais profundos desejos, mas é preciso encontrar o seu ponto de equilíbrio e virtude, sem o que ela resvala dolorosamente para a mediocridade do pecado capital que nos empobrece e desumaniza. Muito tempo atrás vivia esse dilema pessoalmente. Numa celebração com um grupo mais íntimo, substituí o texto original da leitura do Evangelho por uma meditação que fiz sobre o mesmo texto. Eu escrevi. O padre que presidia o rito recusou-se a ler e ao final da missa me chamou a atenção, criticando duramente o que chamou de vaidade exacerbada da minha parte. A reprimenda calou fundo, despertando sentimentos de culpa e vergonha. Vaidoso, fechei meu coração. Passei um longo período espiritualmente deprimido, a desolação, sem escrever, sem compartilhar, sem fazer palestras, sem me expor. Ao final daquele ano, me inscrevi por telefone no Retiro Inanciano, na Casa da Gávea, no Rio de Janeiro. Eu só sabia que o pregador era o padre Mendes, que conheci em Santa Rita do Sapucaí. O que eu queria era silêncio, paz e oportunidade para rezar as angústias que feriam o meu coração. Chegando lá, a surpresa. O Retiro era para noviças de várias congregações religiosas. Eram 39 candidatas a freiras e eu. Se queria passar despercebido, o fracasso estava garantido. Mas o Espírito Santo, além de brincalhão, é muito sensível e competente. O Retiro foi uma bênção, coroado ao final por uma conversa, uma confissão, na verdade, libertadora com o padre Mendes. Contei a ele do episódio dos meus sentimentos. Ouvi o sereno e me perguntou. Eduardo, quando você escreve, compartilha um texto, uma crônica, quando faz uma palestra, quando orienta um grupo numa reflexão, Você sente que faz bem as pessoas? Pensei e respondi com profunda sinceridade. Sim, eu sinto que faço bem a muita gente. Pois então, disse o padre Mendes, se a sua intenção ainda não é suficientemente santa, santifique a sua intenção, mas não deixe de fazer o bem. Desde então, aprendi a lição. O mal, vaidoso, não tem nenhum pudor em se fazer, em se dizer. Adora as manchetes, as vitrines, o horário nobre. O bem, às vezes, fica cheio de frescuras. Dizem que os homens e as mulheres são complicados, pois ao nascer entre nós, Deus revelou sua maior vaidade. Ser simples. Tão simples quanto o amor pode ser. Tchau. 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 Tchau.